O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Poder Judiciário, Defensoria Pública e representantes de diversas outras instituições definiram nesta terça-feira os últimos detalhes para a realização da quinta etapa do projeto Rio é Nosso em Rondonópolis. A ação de limpeza do Ribeirão Arareal terá início às 8 horas da manhã de sexta-feira, dia 8 de setembro, no Anel Riário e segue até o Cais, no Rio Vermelho. No último motirão, os participantes retiraram 15 toneladas de lixo. Mais de mil pessoas devem participar da iniciativa.